Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Nós vamos dar início aos nossos três vídeos do molde vestido frente única, três golas, né? Duas saias e três golas. O nosso molde vestido frente única, ela vem com três golas, que você pode fazer três modelos de vestido. Olha aqui, vem essa golinha aqui, básica, né? Você pode estar fazendo esse vestido aqui. Os moldes são tudo o mesmo, o que muda é a gola, tá bom? Ó, vem essa golinha aqui, marinheirinho, olha só. Ó. E vem essa outra golinha aqui. Então, é um molde só com três golas. E a gente vai estar fazendo os vídeos aqui. Vamos começar hoje com esse aqui, ok? Vamos começar hoje com esse aqui, tá? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, ok? Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado e compartilha os nossos vídeos, ok, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. É rapidinho, vem comigo, mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui os moldes do nosso vestido Frente Única Gola Marinheiro. Esse molde, ele vem com três golas, tá? Duas saias, três golas. Então, dá para você fazer três modelos de vestido, ok? E mais ainda, né? Brincando com os moldes, mais ainda. Então, vamos lá. A gente vai fazer as três golas aqui, tá? No nosso canal. Vamos começar com a marinheira. O que que a gente vai usar? A gente vai usar dois velcros, tá? Uma fita assim, tá? A gente vai usar esse barradinho aqui, né? Que é o bordadinho, né? Para colocar na bainha das saias, tá? E os moldes, né? Aqui a gola marinheiro, que você vai talhar quatro vezes, né? A nossa frente, o nosso corpo, duas vezes dobrado. O nosso cos, duas vezes dobrado, tá? A nossa fita é duas vezes. A gente talhou quatro vezes, porque a gente vai fazer duas fitas, tá? Nossa fita, duas vezes dobrado. Se você quiser fazer mais fitas, você talha mais vezes, né? Aqui as nossas saias. Essa pequena, uma vez dobrada. E a grande, uma vez dobrada. Você pode fazer mais saias, tá? Você pode estar fazendo mais saias. Aqui eu vou usar tricoline, né? Para a saia um, para o cos e a gola, tricoline. Para a saia dois, eu vou estar usando organza, tá? E para o corpo, setim. E para a fita setim, tá? Como eu já disse, a gente vai usar essa fita aqui também, setim. Então, vamos lá fazer a nossa peça. A gente vai começar dando uma limpeza nas saias. E nessa aqui, na saia pequena, a gente já vai pregar o nosso barradinho. Isso tudo na overlock, tá bom? Bora lá, então. Aqui, passada a limpeza na overlock. Aqui, pegado o nosso barradinho. Nós vamos prespontar essa aqui, tá? Então, tá assim. Agora, a gente vai franzir no overlock, tá? As duas saias. Já voltamos. Aqui, franzida as saias, a gente vai juntar uma saia na outra, ok? Ok? Saia junta uma na outra, reserva. Saia está pronta. Vamos pegar a nossa gola. Avesso com avesso, direito com direito, a gente vai passar uma costura daqui por tudo. Só vai deixar aqui em cima, pra gente virar, ok? Bora lá. Vida. Vida. Vamos despontar. Vamos despontar. Nós vamos fazer o nosso laço agora. Passar uma costura aqui, tá? Juntando os dois quadrados. Corta o biquinho. Dá um corte aqui, separa as duas e dá um corte aqui no meio. E vira. Pega um filete. Agora, vamos pegar a nossa fita de cetim, né? E montar o nosso laço aqui, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, e ficou assim com a nossa fita de cetim. Agora, a gente vai prender aqui, tá? Biquinho com biquinho aqui, vamos dar uma costura aqui. Segurou, a gente vai prender o nosso laço aqui. Olha só como ficou, olha só que lindo que ficou. Essa é a nossa gola marinheira. A nossa gola tá pronta. Agora, vamos pegar o nosso corpo. Vamos pegar um dos corpos, vamos colocar a nossa gola aqui, certinho. A princípio, vamos prender aqui, pra ela não se soltar, né? Vamos pegar o nosso cos. Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar o outro corpo. E vamos juntar aqui, ó. Colocar a nossa gola pra dentro. Aqui, a gente só vai, ó, só vai juntar por aqui. A gola, a gente não vai costurar. A única parte da gola que a gente vai costurar é aqui em cima, ok? O resto, a gente vai deixar solto. Tá bom, gente? Deu pra entender? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Vida. Ficou assim. Agora aqui a gente vai achar o meio aqui. Já sabe o que é o nosso meio. Vamos pegar o nosso cos. Vamos achar o meio do nosso cos. Achamos o meio do nosso cos, dobramos aqui essa parte aqui, daqui até aqui. Achamos o meio aqui. Sabemos que até aqui vai a nossa sainha. Ok? Então, aqui, gente. Achamos o meio do nosso cos. Aqui. Fizemos um pique em cima e um pique embaixo. Aqui. Aqui é onde a gente vai colocar o corpo, aqui é onde a gente vai colocar a saia. Para achar até onde vai a nossa saia, já que o nosso molde, esse molde aqui não tem marcação de até aqui vai a nossa saia. A gente vai pegar, o meio é aqui. Colocar o que sobrou aqui desse lado do cos aqui, até aqui no pique. Do pique até aqui, a gente faz um pique aqui, outro pique aqui. Até aqui vai a nossa saia. A gente mede de novo aqui. Até aqui vai a nossa saia. Então, daqui até aqui vai a nossa saia. Ok? Vamos colocar a nossa saia. Cadê a nossa saia? Daqui a nossa saia. Meio da saia é aqui. Vamos colocar a nossa saia aqui, meio com meio. Até aqui é para ir a nossa saia. Até no pique aqui. E vamos pegar a nossa saia no cos. E vamos pegar a nossa saia. Pegando a nossa saia aqui no cos. Vamos pegar o outro cos. E vamos... Juntar aqui. E a gente vai passar uma costura daqui e aqui. Só deixar embaixo para a gente pregar o nosso... Nosso cos. Nossa saia pregada aqui. A gente vai passar... A gente vai pegar o nosso corpo aqui, ok? Para espontar nosso corpo. E a gente vai passar... E a gente vai passar a costura de segurança aqui, tá? A nossa peça. Vamos achar o meio aqui. A gente já tem o meio aqui do nosso cos. A gente vai pregar aqui. A gente vai pregar aqui. A gente vai pregar aqui a nossa peça. Pique com pique aqui, né? Pique com meio. A gente vai pregar aqui a nossa peça. Vamos lá de novo para entender. Frente. 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 Pique. Frente. A gente vai pegar aqui. Pique com pique. E vai pregar aqui. Passar uma costura de segurança aqui para depois a gente fazer o acabamento, ok? Bora lá. Frente. 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 Tchau. Tchau. Agora vamos colocar os velcos. Tchau. E ficou assim, ó. Agora a gente vai fazer um lacinho pra pôr aqui na cintura, ok? Olha só que lindinho que ficou. Vamos fazer o nosso lacinho, então. São uma postura assim. Agora a gente pega o filete e dobra. Vamos tocando assim. Vou dar um no nosso laço. E aqui a gente pega o nosso filete. Agora passando uma postura. Cortamos o excesso. Agora a gente vai ligar aqui. Tchau, menino. Amém. E a nossa peça ficou pronta, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Achei que ficou muito lindo, né? Eu já fiz esse vídeo aqui com essa mesma gola. Já fiz lá no Facebook. Mudo, né? E rápido. E resolvi vir fazer aqui. E resolvi que só editar aquele vídeo não ia adiantar, né? Porque como são três golas, eu quero fazer as três golas aqui com vocês. Então, vamos começar com esse aqui mesmo. A gente começou com esse aqui mesmo. Que já tem lá no Facebook, só que em outra cor, né? E é o mesmo molde. A gente começou com esse hoje aqui. Mas a gente vai trazer as outras. O próximo vídeo tem outra gola. O próximo vídeo tem mais outra gola. Isso é um molde só, tá, gente? Com três golas diferentes mudando a peça. Fica, dá totalmente um ar de peça nova, de molde diferente. Mas é o mesmo molde com... A única mudança é a gola. Ok? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Não é mesmo? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Ah, não esqueça de deixar o like aqui, gente. Curta os nossos vídeos e compartilha. E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Beijos. Tchau.